Música 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 General? Senhor? General? General? E aí amigo? Hum... General Música 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 Eu vim pra essas terras Pra fugir do passado Começar uma vida nova Música Não posso mais me esconder Música Eu não quero essa guerra Música Já sofremos demais Música Música A profecia não nos guiou até aqui E nem vai vencer essa batalha Guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo Se esse é o custo da vingança Que assim seja Música Música O Odin já tirou tanto de todos nós Música Os reinos já sofreram demais Música Não importa o preço Música 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 Farei a isso sorrindo e com todo prazer Música Pelo Brock Música 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 Isso! A torre de Muspilhain caiu. E se agora o Odin for atrás de Niflhain? Querem deter o Ragnarok! Vamos parar as máquinas de guerra. Não é um bom começo. Espera. E não temos tempo. Eu sei. Só espero. Ingrid! E aí? Podemos começar? Vocês três, sigam. Atreus. Freya, comigo. Cuide das laterais. Vamos às máquinas de guerra. Por aqui! Freya, com o Ragnarok! Cuidado, você tá cheio de vai, Freya! Em frente! A torre de Muspilhain não está negando. Não pare! Ainda há tempo de teus. Vão! Angri-Boda! Sabia que você vinha. A gente volta! Cuidado! Qual o próximo plano? Não temos outro plano. Nosso foco ainda é a máquina de guerra. Vamos até a palha, atrás da torre de Asgard. Senhor Ragnarok, é a nossa única chance de derrubar o muro. A palha de Rintor? Dizem que só o Surge sabia usar. Espero que eu esteja errada. Cuidado, atrás de você! Alta! Vem lá! Vem lá! Inimigos, à esquerda! As máquinas de guerra. Vamos usar isso para arrebentar a palha e atacar a cidade com os nossos aliados. Um ato de desespero. Ótimo. Desespero é a nossa vantagem. Eu prefiro um gigante de fogo destruidor de reinos, mas desespero é melhor que nada. Desespero é melhor que nada. Atena é melhor. A nova rainha valquíria do Odin. Parece que sim. Vamos nos apressar. Valeu, Alta! Valeu, Alta! 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 A sua direita! Cuidado, você está cheio de bifrost! Alta! Lado direito! Ataque! Ataque! Aqui em cima! Ataque! É bem-vindo! Mas ele não veio com a gente de Midgard! Furioso! E vai ocupar o toque! Estão atacando por trás! Ataque! Provaço! Destrua agora! Não! Traga! Não pare! Pelo menos esses aí já estão mortos. Não está adiantando nada! Os Enheriar voltam de Valhalla logo depois que os matamos! Lá se vão os reforços de Alphai! Estamos cuidando sem exércitos. Parece que os gigantes gigantes conseguiram. A semente está diferente. Ele está diferente. Quando eu estava longe o... Deixa para lá depois. O elo do Enheriar com Valhalla. Vou rompê-lo com as minhas irmãs. Val... Ainda nada nos anões. O Sindri não vai decepcionar. Vamos confiar nele. Jute quem puder. Vamos para a torre de Svart of Hain. Qual é o plano? Como é que você derroteu o número sem o Ragnarok? As máquinas chegaram. Ah! A gente está bem desesperado então, né? Cuidado! Você está cheio de Bifrost! DRAGÃO CHEGRANDO! DRAGÃO CHEGRANDO! Droga! O Ragnarok tem bile atrás dele! Por que ele não vem? Anny, o pilar em que ele tá parece frágil. Não! A Valkyria seguiu eles pela fenda do reino! Sua vida, ela... Ela vai ficar bem. Temos problemas maiores que esse. Mesmo se a gente romper o muro... Talvez seja melhor assim. Melhor pra quem? Os anões chegaram! Muito bom, Sindri! Ah, é só o Sindri! Eu sei. Tô atrasado. Cadê seu exército? Nenhum outro anão vai morrer por isso. Pode parar. O Odin obrigou eles a construir as máquinas de guerra. Eu vim aqui pra destruí-las. Antes de fazermos, temos que usar as da falha. Sei. E depois os anões vão limpar a bagunça dos gigantes. Cadê seu exército só fora. Você será e na tua mão, você pode destruir os him servem em rucos pericherung. Sun rafo naaire, vai morrer em moza menos de outro. E agora, antes de acumτιas instruir-las é o espetimento de um bolso. Finalmente apareceu, hein? E agora? Você não vai mais usar a gente. Era mais ou menos isso? Desse jeito, não. Não. Não se deixe abalar por isso. Não se deixe. Quem são eles? Me diga, de anos. Odin acolheu eles. Mas não deviam estar aqui. Não são soldados. Odin convocou eles para morrer. A guerra é vencida por aqueles dispostos a sacrificar tudo. Está fazendo o que? Filho, escute bem. Você sente a dor deles porque você é assim. Então nunca sacrifique isso por ninguém. Eu estava errado, Atreus. Estava errado. Abra seu coração. Abra seu coração para a dor deles. Era o desejo da sua mãe. E o meu também. Hoje. Hoje. Seremos melhores. Mas o que a gente faz? Você viu o tamanho daquilo? Acho que vamos vencer. Isso sim. Vamos matar. Marxist. Por que você parou? O Ragnarok está aqui. O Odin está bem onde nós... Vamos deter, Odin. Mas não viemos aqui para sacrificar inocentes. Nós vamos romper o muro na falha de Rintor. Com que exército? Eu e o Atreus bastamos. Isso é suicídio. Talvez. Mas vamos morrer ao busca do justiça. Não vingança. Essa arma pode abrir a falha? Só tem um jeito de saber. Vocês. Levem aquelas pessoas para onde acharem mais seguro. Pode deixar com a gente. Eu e a Freya vamos tentar desacelerar o Ragnarok. Antes ele estava controlado. Então tentei conversar com ele. O Odin não vai escapar. Mas se escapar... Eu juro que... Eu sei. Falk! Não! Não! Proteja ele! Eu vou ajudar quem estiver preso. E encontro você na falha! Vai! Vai, Atreus! Toma cuidado e fica atrás de mim! Toma cuidado você! Vim pra lutar! Um velão! Um velão! Aí! Posso só dizer que... Não pode. Cala a boca e luta! Vamos lá! Não, não! Não, não! Não, não! Volta! Alho é o Zülhuban! Alho! Que alfa? Alho! Zindi! Não posso deixar me controlar. O que foi? Quer que eu agradeça? Não! Eu só quero... Tanto faz o que você quer. Não muda nada. Eu acreditei em você que a gente não tinha que ser inimigo. Turj, você também... Mas a minha mãe sempre teve certa. Você é um assassino como seu pai e veio aqui pra matar todos nós. Não, só o Odin. Zindi, não! Ela é uma amiga. Amigos, não levam o fim do mundo pra casa do outro, Loki! Tem razão. Tem razão. Eu tomei decisões ruins. Você faz muito isso. Não adianta se defender. Eu não tô me defendendo. Eu quero consertar tudo. O Whisky Odder tá bem? Você viu ele? Por que não estaria? Do que você tá falando? O Odin quer sacrificar os Midgardianos. Ele colocou eles no muro pra nos deter. Mesmo sabendo que eles não lutam. Eles só vão morrer pra atrasar a gente. Por que ele faria isso? E por que eu devo confiar em você? Porque ele tá certo. É quem o Odin é. Quem ele sempre foi. Mãe, por que você tá aqui? O que... Ele vai sacrificar qualquer um ao menor problema. Os Midgardianos. Seu amigo. Nossa família. Qualquer um. Eu esperava que o seu pai enfrentasse ele. Mas agora tem que ser você. Mãe, o que tá dizendo? Dordi. Eu nunca duvidei que você seria a melhor Valkyria. Que os reinos já viram. Mas não por ele. Você entende? Pela nossa família. Sem Valkyria. Nos uniremos de novo. De verdade. O que ele tá fazendo é errado. Ele disse que... A gente ia ficar bem se ficasse firme. Que a gente devia pra ele. Não deve sua morte pra ele. Pois é. Meu pai tá protegendo meu avô. Então vá com eles. Ele vai te escutar. Pronto pra encontrar o resto do seu povo? Sim. 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 Eu te amo, mãe. Também te amo. Finalmente. Atira. Atira. O que é isso? Muito bem, filho. Muito bem. Abre trás. Turji, você luta bem. Isso está claro. É, então. Obrigada. Desculpa ele. Ele não... Ele não vai Ele não vai Ele não vai Ele não vai Atrás de você! O que é isso? Eu achei que o Ragnarok ia ajudar a gente. O que resta da criação está incompleto. E ela não pode cumprir seu propósito. Você foi mais prostrado! O que é isso? Bate o cheiro! Trocando as leixas! Espera! Para onde o Sindri foi? Ele fez a parte dele. Agora é como eu escuto. Não! Olha a sua direita! Não! 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 Isso que você foi! Não, não, não! Não perde o controle, cara! Eu sei! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Chega desses joguinhos de merda! E dessa vez, eu posso matar você! Não temos que fazer isso! Não temos que fazer isso! Temos sim! Nós somos assim! Eu aguento! E você, não, 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 não! A gente não tem que fazer isso! Vem! Vem! Apesar os topos! Só a direta sendo destruída! Vem! Chega! Não haja como se me conhecessem! Boa minha filha! Não! Eu não! Você trouxe isso pro meu lar! Pra minha família! Reage, cara! Você consegue! Agora é o fim! Morra primeiro! O garoto depois! O garoto depois! Ainda não vai ser eu! Ainda não vai ser eu! Não vai ser eu! Tudo dava bem antes que o Loki aparecer! Ele quase me convenceu! Me fez achar que as coisas podiam mudar! Vem! 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 Que porra que você está esperando Sua filha Meu filho, a chama de amiga Se tentar machucar ela Eu não vou Você não sabe O que eu fiz Sei Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos Nós Somos destruidores Não mais Não mais Pelo bem dos nossos filhos Nós temos que ser melhores Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala Você não pensa Eu penso Você mata É bem simples, porra A Sif tinha razão sobre você Eu que não quis ver O que é isso? Pirou de vez? Eu sou o seu pai Pegue o martelo E mate E mate Quem eu Mandar Não Eu não queria isso Eu não queria Nada disso Não Tord Isso é culpa deles Eles fizeram isso Com nossa família Tord Parece que eu tenho que fazer tudo aqui Seu próprio filho Sua neta Por quê? A Tord vai ficar bem Eu a salvei Não o torce Vai depender de vocês Vocês o fuseram contra mim Vocês fuseram todos contra mim Por quê? Ateu Atac세 Devolve Sire Atac세 Atacстро Atac Atac Oh, Jim, por favor. Você pode acabar com isso. Você pode acabar com isso. Entregue a máscara. Claro. Confiar em você. Que ótima ideia. Você tem um... Para! Você virá! Vocês vêm até aqui e voem minha família contra mim. Você começou essa luta. Não, não. Tudo isso começou antes. Se vocês chegarem, você não é ninguém. É uma praga. Matador de deuses. É isso que você queria, não é? Correta. Nada, mosta. Chega. Vê, Deus. Para. É isso. Practice. E não é? Arranca. O motor. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, isso era tudo que vocês esperavam? O plano de vocês era tão melhor do que o meu? Devem ter conseguido. O que... Na verdade, ainda não, Odin. Acha que só você sabe criar um feitiço de restrição? Eu passei muitos infernos pensando no que eu te diria enquanto visse você dar o seu último suspiro. Mas agora... Percebo que só tem uma coisa que eu quero que você saiba. Sobre mim, você não exerce mais nenhum controle! Essa é a minha Frick. Esqueci como fica linda com asas. Ah, meu marido. Você sempre buscou conhecimento, não é? Agora, você vai aprender o que é perder. Tudo! Curve-se, a sua rainha! Eu sempre te amei, sabia? Você nunca amou ninguém! Pai? Freya? Você conseguiu, Loki! Não, não, não. Não. Chega de lutar. Não. Isso não importa agora. É o seu momento. Loki. A Groa tentou esconder você de mim, mas é o seu destino. Campeão dos Jotnar. Só ele pode pôr a máscara. Só ele pode ver a verdade da criação. Desvendar os segredos da vida e da morte. Chega de dúvida e de confusão. Você nasceu pra isso. Põe a máscara, Loki. Faça. Faça logo a pergunta. A escolha é sua, filho. Confio em você. Não, 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 não! 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 Por que fez isso? De que serviu tudo? Você decidiu ser nada! Seja. Seja. Atacar! Você esperou muito tempo por isso, não é, Fris? Eu também. Tarde demais pra isso. Tarde demais pra isso. Três contra um, é? Também tô aqui, desgraça de todos. Rot! Tu quer me chamar? Essa é pelo Rot! Tarde demais pra isso. 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 Não entende. Tarde demais pra isso. Por tudo, tudo o que eu fiz, tudo pelo que eu matei, eu só queria respostas. Suas flechas. Vida! Se tivesse feito a sua parte, nada disso teria acontecido. Por que fez isso? Responde, Loki! Por que você fez isso? Que espéria! Por que você fez a sua parte? Por que você fez isso? Era nossa chance, Loki. Eu poderia ter minhas respostas. Poderia saber a verdade. Você tirou isso de mim. Eu poderia ter melhorado tudo. Nós poderíamos ter melhorado os nove reinos. Você não se importava com os reinos ou comigo. Só com você. Você destruiu tudo. Meu lar, minha família, meu reino. Você fez isso. Suas escolhas. Matou seu próprio filho. Não foi escolha minha. Não tive uma. Sempre tem uma escolha. Você tem que parar. Se quiser, você pode ser melhor. Não, não posso. Eu quero saber o que vem a seguir. Eu nunca vou parar. Por que tinha que dizer isso? Suovna. Anfra. Tessu. Tessu. Suovna. Pedão. Suovna. Suovna. O que a gente faz com ele? Eu jurei que eu nunca tiraria de você a escolha entre a vida e a morte. Eu esperei tanto por esse momento. Eu esperei tanto por esse momento. Mas agora que estou aqui... Não preciso disso para ser completa. Paramos a loucura dele. É tudo o que importa. É isso que ele merece. É isso que ele merece. É o Ragnarok. Ele chegou. Fora de ir. Mas ir para onde? Querem uma saída? Como? Coisa de gigante. Tá. Venha. Rápido. Você tem que ir. Eita. Tessu. 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 Não importa o que aconteça, estarei aqui. Mas esse é o seu caminho. Continue e vai chegar onde você tem que estar. Mãe? Ali está ele. Acorde, Deus. Acorde. Que bom que voltou para nós. Oi. Cadê, cadê o meu pai? Em algum lugar aqui no abrigo. Ele vai gostar de te ver. Valeu, ué.